Deus está lhe dando um testemunho novo. Olha só o que é que Deus manda falar pra você, que talvez estava aí se sentindo esquecido no meio do caminho. Deus manda dizer pra você que o tempo de se levantar chegou. Deus fala pra você que o tempo de ficar de pé no meio de tudo que você está vivendo, de tudo que você está passando, chegou. E Deus te fará avançar. Aquilo que era um símbolo de vergonha, aquilo que era, sabe, uma anunciação de derrota na tua vida, será o teu mais novo troféu que vai pra tua galeria de vitória. Você está entendendo? Deus vai te dar um troféu e você colocará na tua galeria. Deus manda dizer assim pra você, será um símbolo, será um marco de que eu sou contigo aí onde você está. Quem achou que a tua história seria sempre a mesma, que sempre te encontraria no mesmo lugar, vai te procurar lá e não vai te achar. Porque Deus manda dizer pra você que Ele está te encontrando aí onde você está, te colocando de pé e te fazendo avançar. Você crê, toma posse, recebe, declara aí. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. A Bíblia irá nos dizer, queridos, que um certo dia o Senhor olha pra um paralítico e lhe diz, toma a tua cama, levanta e anda. Sabe o que é que eu acho interessante? Primeiro, quando o Senhor diz, toma a tua cama, desfaz aí a tua cama, Ele está dizendo assim, a primeira anunciação que eu estou fazendo pra você é que você vai mudar de lugar. Você vai mudar de posicionamento. É, o que o Senhor estava dizendo pra aquele homem é que ele não ficaria ali onde ele estava. Onde ele estava, sabe, na condição de esquecido, abandonado, rejeitado, deixado pra trás, humilhado, envergonhado. Antes até mesmo do levanta e anda, estava havendo uma anunciação, desfaz a tua cama deste lugar, porque aí você não fica. desfaz a tua cama deste cenário, porque ele não te pertence mais. Natália, por que o Senhor primeiro mandou aquele homem tomar a sua cama antes de dizer, levanta e anda pra ele, pra que ele entendesse que ele iria mudar de posicionamento, pra que ele entendesse que ele iria mudar de cenário, pra ele entender que a sua cama precisaria ser desfeita. Deixa eu te contar aqui uma coisa, queridos. Quando nós preparamos a cama, nós deitamos nela. É o lugar que nós estamos dizendo, é aqui que eu vou dormir. É aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou descansar. É aqui que eu vou permanecer por um tempo. Não sei quanto tempo, mas é aqui. Você tá entendendo? Onde você coloca a sua cama, onde ela tá montada, onde ela está armada, é exatamente o lugar onde você pretende permanecer por um tempo. Não é desse jeito? Quando o Senhor diz, desfaz a cama. Quando o Senhor traz essa ordem pra ele, o Senhor já tá dizendo assim, vou te mudar de lugar. O Senhor já tá dizendo assim, vou te mudar de cenário. O Senhor já tá dizendo assim, vou fazer coisa nova na tua vida. Quero declarar sobre alguém aqui agora, que talvez estava olhando no espelho e dizendo, Senhor, eu nasci só pra sofrer. Senhor, eu nasci só pra ser humilhado. Senhor, eu nasci só pra estar sendo subjugado. Eu nasci só pra estar sempre no mesmo lugar. E o papai tá dizendo, não, aquieta aí o teu coração, porque o cenário vai mudar. Aquieta aí o teu coração, porque tem coisa extraordinária pra operar. Levanta aí a tua cabeça, porque a cama em um lugar de humilhação será desfeito, porque aí você não vai ficar. Declara, Deus está falando comigo. Declara, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus trouxe alguém até aqui pra dizer, você não permanece no mesmo lugar por muito tempo, porque eu não deixo esse lugar de humilhação, lugar de vergonha. Você está entendendo? Papai está dizendo, desfaz a cama. Desfaz a cama, porque eu farei coisas grandes na tua vida. Ei, olha só. Quando o Senhor diz, ei, toma a tua cama. Levanta e anda. Sabe o que o Senhor estava dizendo? E não, não. E você não vai ser transladado de um canto pra outro, não. Você vai sair com teus próprios pés. Eu vou te dar estrutura pra caminhar. Eu vou te dar estrutura pra você avançar. Eu vou restabelecer na tua vida aquilo que você havia perdido pra você ficar de pé e prosseguir. Você está entendendo? Tem hora, querido, que a gente diz, ah, se alguém viesse e me carregasse no colo, não é? Ah, se alguém viesse e me levasse junto. Ah, se alguém me encaixasse na sua história de vitória. Ah, se alguém me encaixasse no seu cenário de milagre. Ah, se alguém, não é? Olha só. Às vezes a gente está esperando isso. A gente se encaixar. Oh, Deus nos encaixar na história de alguém que deu certo. Não é? Nos encaixar em um cenário da vitória de alguém pra gente se alegrar, se comemorar e fazer parte dessa reviravolta. Mas Deus manda dizer, eu tenho a tua história de milagre. Eu tenho a tua história de vitória. Você não vai se encaixar na história de ninguém. Ninguém vai chegar pra te carregar no colo. Deus manda dizer, te dou estrutura pra você levantar. Te dou independência neste lugar. Prepara o teu coração porque a cama será desfeita, porque no cenário de humilhação você não ficará. Deus fala pra você nesta hora. Ele poderia fazer de diversas formas, mas Ele vai te restabelecer, te colocar de pé e te fazer avançar. Você tá entendendo que Deus tá falando aqui pra você? Querida, é tremendo isso. Talvez, sabe, aquele homem por muitas vezes pensou, ah, se alguém chegasse aqui, me colocasse no colo e me levasse pra um lugar onde as coisas fossem melhores pra mim. Ah, se alguém um dia viesse e se preocupasse tanto comigo e amasse tanto minha vida, que me colocasse em outro cenário. Porque esse cenário é tão humilhante. Ficar aqui, nesse lugar. É, ser carregado por um, por outro. Não, eu queria ter alguém, sabe, que me encaixasse num cenário melhor do que o que eu vivo. Papai tá dizendo, não, você vai ter o teu próprio cenário de vitória pra comemorar. Você terá o teu próprio testemunho. Ei, olha só, pra propagar neste lugar, Deus manda dizer pra você, você não vai se encaixar no cenário de vitória de ninguém. Você vai ter o teu cenário de vitória e nele você vai testemunhar. Deus tá te dando um novo testemunho e Deus manda dizer pra você, prepara a cama e levanta e anda. Porque tem coisa extraordinária que eu tô operando na tua vida e isso vai ser pra mostrar que quando Deus quer, não tem impossível pra Ele. Deus manda dizer que nos próximos dias Ele vai te levantar. Ele vai te levantar de uma situação de adversidade, uma situação de impossibilidade, uma situação de humilhação, uma situação de vergonha, onde alguém, sabe, tava olhando de longe e achando que sempre ia te ver no mesmo lugar. Não, 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 não. Vai ter que te ver com uma estrutura nova. Avançando, prosseguindo com os próprios pés. Sabe, com a tua própria estrutura, com a tua própria condição, porque Deus te dará. Ninguém vai te carregar no colo pro resto da vida. Não, você não vai se encaixar na história de outras pessoas pra ter alegria. Não, Deus te dará as tuas próprias alegrias, a tua própria vitória, o teu próprio milagre. Ei, a tua história não vai ser uma história cojuvante na vida de alguém, na história de outra pessoa. Não, Deus manda dizer que Ele tem uma história de milagre pra você e um testemunho novo. Vem aí, você crê, tomar posse, recebe. Entende que Deus é Deus e fala contigo? Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Deixa eu orar juntamente com você. Quero unir minha fé e apresentar a tua causa a Deus. Unindo minha fé com a sua agora. Amém? Antes da gente orar, deixa a curtida, compartilha a mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus? Você vai ser o canal de bênção. Deixa Deus te usar. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigado. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Quero declarar e profetizar sobre esta vida, essa casa, essa família, este lá. que coisas grandes vão sim se realizar. Que o sobrenatural vai sim se manifestar. O que era, meu Deus, pra ser uma vergonha eterna? Ah, Jesus! Vai ter que ver o teu filho e a tua filha saindo de lá. Com os próprios pés se levantando, avançando numa independência humana. Mas numa dependência divina. Porque vai depender só de ti, Deus. Porque é o Senhor que a história por completo vai mudar. A alegria dela não estará na alegria na história de outra pessoa. Não, a história dela, a vida dele. Meu Senhor vai receber aquilo que o Senhor reservou. Há uma alegria que é só tua, um milagre que é só teu. Ei, uma vitória que te pertence. Deus manda dizer que vai chegar. Você crê nesse testemunho novo que tá vindo aí? Confirma nos comentários com o teu amém. Amém, queres glórias a Deus. Olha só, que o Papai do Céu te abençoe poderosissimamente que ele seja contigo hoje e sempre. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Marca três pessoas aí pra ouvir essa mensagem de Deus com você aqui agora. Ó, beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém?